Fala pessoal, tudo bem? Júnior aqui do Liga Essa Dica e hoje eu vou mostrar para você como esvaziar as mensagens do WhatsApp no iPhone. Você pode ver quando você entra aqui em ajustes e você vem aqui em geral, aqui ó, geral, aí você vem aqui em armazenamento do iPhone, ele calcula e mostra para você alguns aplicativos que ocupam bastante espaço e entre eles sempre está aqui o WhatsApp e o Fotos, né? O WhatsApp porque a galera manda muito conteúdo no WhatsApp, né? Imagem, vídeo e tudo mais, né? Entrando aqui no WhatsApp, ele está mostrando, né? Ó, 23 gigas de conteúdo no WhatsApp. Então você vai fazer o quê? Você não vai nem apagar o app, nem desinstalar o app. Você vem aqui no WhatsApp, abre ele, aí você vem aqui em configurações, você vem agora aqui em armazenamento e dados e aqui você vem em gerenciar armazenamento. Entrando aqui, ele vai fazer o cálculo para você e vai mostrar aqui, ó, o quanto que tem de arquivo. Aqui no meu caso tem 18 gigas de arquivo. Você entra aqui, você vem aqui em selecionar, vem aqui em selecionar tudo ou você pode ir clicando em item por item para selecionar o que você quer apagar. No caso aqui, eu vou querer apagar tudo. Então eu venho aqui, ó, clico em selecionar tudo e depois eu clico aqui e pronto. Ele vai apagar tudo. Aí ele pergunta aqui, apagar tudo exceto favoritos ou apagar tudo? Aqui eu vou escolher no caso para ele apagar tudo exceto favoritos. Então, pronto. Caso você queira apagar tudo, aí você vai marcar apagar tudo, tá bom? E pronto. Agora ele veio aqui e já reduziu, enfim, aquela quantidade de arquivos que tinha no WhatsApp, exceto aqueles dois arquivos lá que eu marquei. Só para mostrar para vocês que ele, de fato, caso você tenha favoritado alguma imagem, algum vídeo, ele não apaga aquilo que você favoritou, tá? Dessa maneira, quando você entrar aqui em ajustes novamente, que o WhatsApp agora atualizou, está disponível agora, ocupando, na verdade, só apenas 6.8 GB. Tá? Então, reduziu bastante o que estava anteriormente no WhatsApp. E lembrando também que essa ação que você faz de excluir, só exclui os arquivos, não exclui mensagem de áudio nem texto, só exclui os arquivos de imagem e de vídeo, tá bom? Os textos e os áudios que você enviou, continua no seu WhatsApp. Agora, só para te lembrar, envia esse vídeo para algum amigo ou amiga que fica sempre reclamando do espaço para fazer esse procedimento. Se inscreve no canal para acompanhar mais dicas como essa e também dicas de edição de vídeo no celular, edição de conteúdo com o celular, que é sobre isso que eu falo também aqui no canal. Seja bem-vindo e bem-vindo e não esquece de deixar o seu comentário aqui no vídeo, dizendo se deu tudo ok para você. E o seu dedo no like, a sua curtida ajuda muito o canal e eu conto muito com você e também espero te ver nos próximos vídeos. Seja bem-vindo e bem-vindo, liga essa dica e tamo junto! Um abraço!